O Claudinho faz tempo que a gente não toca Na verdade, o anjo tinha entrado no repertório Anjo abalada, né? E o Claudinho pediu uma ordem Que paga a ele Apesar que muita gente vinha pedindo Ajudem, porque faz tempo que a gente não toca Sobre o signo de Vênus Abre os teus olhos Se você quiser sonhar Tua força, tua desejo E eu posso te ligar Nesse paraíso Que nos leva à tentação Que acende, fascina E dispara o coração Abre os teus olhos Abre os teus olhos Abre os teus olhos Abre os teus olhos E abre os teus olhos E abre os teus olhos E abre os teus olhos Sinta por meu corpo o mistério a abogar Já por causa da minha boca você pode desistir Vivo do meu sentido, da teu corpo vigial De que me resta ouro, pode desistir o teu real Vivo do meu sentido, da teu corpo vigial De que me resta ouro, pode desistir o teu real Ser o seu. Ser o si motor do meu verente, no McGill Entender Pra te levar tanto dor Pra te levar tanto dor E o final é o final 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 Não sonhar 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 Raros momentos Gostou, Claudinho? Essa palma vai pra você, meu querido Obrigado Obrigado